Fala galera, eu sou o Davi da Game Tech, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje uma dica aí bem legal pra quem procura um volante da Logitech que não quer investir aí, é alto, né, para o Playstation 3 no caso, nos volantes G27, G25, que custa aí na faixa de R$ 800 a R$ 1.000. Então, uma dica bem legal aí, mais em conta, né, vamos dizer assim, e tão legal quanto o G25, G27, é esse modelo aqui, ó, que é o Logitech modelo Logical, tá? Então, ele é um volante da Logitech e ele tem o Force Feedback, tá? Qual que é a diferença, galera? Esse volante aqui, você vai achar ele na casa aí de R$ 500, R$ 600 no máximo. A diferença é que ele não tem a marcha como o G25, G27 tem, né, aquele câmbio manual. O câmbio dele é no estilo borboleta apenas, ó, tem os botões aqui atrás, tá? Então, o câmbio dele é apenas no estilo borboleta. Como você pode ver aqui, ó, ele não gira 360 graus, tá? Igual aos modelos mais top. Ele gira apenas 180 graus, tá? Ele acompanha também a fonte externa, né? Todos os volantes, pessoal, que tem o Force Feedback, ele tem que ter a fonte externa, tá? Tem algumas outras marcas aí no mercado que diz ser Force Feedback, porém não é. Porque não possui fonte externa, tá? Então, todo volante que for, Force Feedback, tem que ter a fonte externa. Ali embaixo, você pode ver o pedal dele, ó, e a diferença, você já vê pro G25, G27, que ele não tem a embreagem. É apenas acelerador e freio, e a pressão aqui, galera, é igual, tá? Tanto do acelerador como do freio, é a mesma pressão, diferentemente do G27, que cada pedal é uma pressão diferente, tá? Então, esse ele é básico mesmo, tá, pessoal? Mas, é um volante muito legal, né? Um volante mais em conta, como eu disse aí na casa dos 500 reais. Ele serve tanto para o Play 3 como para PC, tá, pessoal? Então, esse é o Logitech modelo Logical, tá? Muito legal também. Para quem não sabe, o Force Feedback é uma série de engrenagens, pessoal, que tem nessa parte aqui, ó, da carcaça, tá? No interno aqui da carcaça tem uma série de engrenagens que ele faz a simulação do carro que você está jogando, tá? Do carro que você está dirigindo no carro. Então, é muito legal mesmo, né? Esse sistema aí de Force Feedback. Certo, pessoal? Então, esse é o volante Logitech modelo Logical para quem quer um modelo mais acessível aí, tanto para o Play 3, né, como para o PC. Modelo mais em conta aí. Porém, é Logitech e também tem o Force Feedback. Certo, galera? Então, essa foi a dica de hoje aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Já deixa o seu like. Até o próximo vídeo. Fui, galera. Tchau!